Olá pessoal, estamos de volta para a aula da segunda unidade da nossa disciplina Fundamentos de Educação à Distância. Eu sou a professora Débora Macedo e hoje nós teremos a videoaula com o título Conhecendo Recursos e Ferramentas de Educação à Distância. Quais serão os tópicos da nossa aula? Tecnologia, Mundo em Rede, Recursos de EAD e Ferramentas de EAD. Antes da gente chegar propriamente no título da aula, que é Recursos e Ferramentas, a gente vai fazer uma introdução histórica até chegar nesses pontos, que é o nosso objetivo. Qual o nosso objetivo? Discutir sobre desenvolvimento, tecnologia, recursos e ferramentas de educação à distância. Então a gente começa falando sobre tecnologia. Aí eu trago para vocês uma imagem que ilustra um pouco sobre esse conceito que eu vou dar para vocês agora sobre a tecnologia. Então nós podemos dizer que tecnologia é o uso de técnicas e do conhecimento adquirido para aperfeiçoar e ou facilitar o trabalho com a arte, a resolução de um problema ou a execução de uma tarefa específica. Hoje a gente associa a tecnologia somente aos equipamentos modernos, como notebooks, celulares, realidade virtual, mas ela não se resume a isso. Conforme a nossa definição, ela vem para facilitar atividades na nossa vida. E aí a nossa imagem indústria é bem isso, não é? Então a tecnologia está presente na humanidade desde muito tempo, não é recente. Com a descoberta, por exemplo, do fogo, a invenção da roda, o desenvolvimento da escrita e outras situações ao longo dos anos, dos tempos. Então o homem não depende mais somente da natureza, mas das ferramentas que ele cria para resolver e executar as tarefas. E essa nossa imagem, conforme eu já comentei com vocês, ela ilustra bem isso, quando ela fala que os arqueólogos descobrem que o homem das cavernas tinha uma tecnologia avançada para fazer lanças, sendo que a própria lança é um tipo de tecnologia que foi desenvolvida pelo homem ao passar do tempo, para facilitar a atividade dele de caçar. Continuando o nosso tópico tecnologia, com o passar do tempo, o homem passou a ter outras necessidades e a partir de então surgiram criações diferentes e mais sofisticadas, conforme a gente vai ver nos exemplos a seguir. Mas antes do exemplo, vamos citar Lima. Segundo ele, o homem passou a atuar sobre a natureza, adaptando-a às suas necessidades, transformando-a artificialmente, criando novas paisagens com a construção de, por exemplo, casas, edifícios, estradas, represas e moinhos. Continuando nossa retrospectiva histórica sobre a tecnologia, nós vamos falar um pouco sobre a Revolução Industrial. Então, com o nascimento da Revolução Industrial, que foi iniciada na Inglaterra no século XVIII, vieram as máquinas. E com as máquinas, mudou-se também o meio de locomoção, pois surgiram os automóveis, mudou-se a forma de gerar energia, com a queima do carvão e as máquinas a vapor, contribuindo com o nosso desenvolvimento, até chegarmos aos dias atuais. É importante destacar aqui, que a tecnologia está ligada a materiais, a teorias, processos e outros conhecimentos, não somente a produtos. Para entender um pouco mais sobre a importância da Revolução Industrial e suas consequências, eu deixo uma dica aqui para vocês, que é assistir o filme Tempos Modernos. Ele trata sobre a vida numa sociedade capitalista moderna e industrial, onde a máquina e os processos de produção dominam o operário e se sobrepõem a ele. Agora a gente vai tratar um pouquinho sobre o mundo em rede e o que isso significa. Bem, a partir do século XX, as tecnologias de informação e comunicação ganham destaque por meio da evolução das telecomunicações, utilizando os computadores, no desenvolvimento da internet. Com todo esse desenvolvimento, surge um conflito entre as gerações que se encontram no meio de todo esse boom tecnológico. De um lado nós temos os imigrantes digitais, que são as pessoas que não cresceram com toda essa conectividade, mas precisaram adaptar-se a esse momento em que o mundo vive. E aí eu trago a imagem para vocês, com essa conversação, em que a menina mais jovem ela está com o celular na mão e a mãe dela comenta com ela eu tenho um dispositivo menor do que esse que me dá acesso sem fio a milhares de livros e filmes, que é a carteira da biblioteca. Então, ilustrando muito essa diferença entre as gerações onde o celular tem tudo à mão e bibliotecas também e a mãe, né, longe, distante dessa realidade. E do outro lado, nós temos a geração multitarefa, a que cresceu e se desenvolve tendo um mundo interativo e que não entende o antes, sem computador, sem celular, sem internet, que são chamados nativos digitais. e essa imagem ilustra isso, né, a criança vê um pássaro e diz, olha mãe, um Twitter, né, que é a imagem de uma das redes sociais que nós temos hoje, um pássaro, né, e a rede social, perdão, chama-se Twitter. Ilustrando bem, né, como hoje os jovens e adolescentes veem o mundo, né, igual alguns exemplos que se falam em relação à nutrição, que a criança e o adolescente hoje acham que não sabem que o ovo vem da galinha, que o leite vem da vaca, né, o leite da caixinha, tem essa dificuldade por conta das questões dos alimentos industrializados. E aí vai até uma crítica, né, essa imagem dos nativos digitais que eu trouxe para vocês, fica aí como uma reflexão para a gente pensar também no outro ponto em relação à tecnologia, né, no outro aspecto. E aí, nesse contexto todo, temos a criação das redes sociais, ilustrado aqui também pela imagem central, que para além de ferramentas de comunicação, elas promovem a interação entre as pessoas. Mas o mundo em rede é a conexão de forma mais ampla, né, não é só a conexão por meio das redes sociais. As redes sociais são apenas um exemplo desse movimento. Dentro também de mundo em rede, eu trago para vocês um subtópico que é a cybercultura. E aí eu trouxe uma imagem que mostra para vocês todos esses aplicativos, né, todos esses programas de computador, né, os aparelhos e as pessoas fazendo o uso deles. Segundo Lemos, a cybercultura é a relação entre as tecnologias digitais de informação e comunicação e a cultura. Trata-se de uma nova relação entre tecnologias e a sociabilidade, configurando a cultura contemporânea. Então, o que isso quer dizer? A internet, os meios eletrônicos de transmissão, o recebimento de informações, passaram a entrar no cotidiano das pessoas de forma muito intensa. E isso pode ser percebido quando nós utilizamos e-mail, né, e aqui está uma imagenzinha do e-mail, de um símbolo de e-mail, quando utilizamos serviços bancários, aplicativos de mensagem. Por exemplo, muitas pessoas comentam que hoje elas salvam a caixa eletrônica quando elas querem sacar o dinheiro, né, porque todas as outras transações nós conseguimos fazer por meio do Internet Bank, que são os aplicativos dos bancos, né, que a gente pode baixar no celular e fazer várias operações e transações por meio desses aplicativos. Então, quando tudo isso vira hábito, né, no nosso dia a dia, começa a fazer parte da nossa cultura e daí surge, né, nós temos a cybercultura. E por fim, em relação ao mundo em rede, nós temos os ambientes virtuais de aprendizagem, né, já começando a fazer o link com o nosso conteúdo. E o que tudo isso que nós estudamos, né, que nós acabamos de ver nessa videoaula, tem a ver com a educação à distância? Bem, o advento da internet, dos computadores, dos celulares, ampliou-se, com esse advento, ampliou-se também o acesso à educação. Dessa forma, surgiram os ambientes virtuais de aprendizagem, que é o que nós explanaremos agora. Em termos conceituais, um ambiente virtual consiste em um espaço de construção de conhecimento, onde veiculam-se conteúdos e a interação entre seres humanos e objetos técnicos, caracterizando assim um espaço de aprendizagem. E aí eu trago uma imagem representando um desses espaços. Nesses espaços, a gente tem várias possibilidades de interação para a construção do aprendizado, como, por exemplo, a interação aluno-aluno, aluno-professor, aluno-tutor, tornando assim a aprendizagem mais ampla e significativa. O objetivo da educação à distância por meio do AVA é facilitar o acesso à educação, pois o estudante tem autonomia entre seu tempo e seu aprendizado. Agora nós falaremos um pouco sobre os recursos utilizados em AD. Eu trouxe duas imagens para vocês que representam um pouco esses recursos. E aí a gente destaca dentre os recursos os interativos, que consistem em uma seleção de fontes de pesquisa que tem a finalidade de facilitar a busca de informações, informações que sejam confiáveis, que sejam atuais. Dessa forma, nós temos a biblioteca virtual, que é um recurso que nos dá acesso a acervos de biblioteca, podendo fazer download de materiais de estudo, de consulta, em formato digital, tudo isso de forma gratuita. Temos também o dicionário online, que é uma versão, vamos dizer assim, mais moderna do dicionário impresso, onde podemos consultar o significado das palavras, etimologia e pronúncia. Destacamos ainda os livros virtuais, que são popularmente conhecidos como e-books, que são livros para o uso em equipamentos eletrônicos, como computadores, tablets, celulares. e, por último, temos as videoaulas, que são materiais audiovisuais com o objetivo de apresentar um ou vários conteúdos de aula. A interatividade nessas aulas é feita por meio de outros recursos utilizados pelo professor para produzi-las, como, por exemplo, PowerPoint, com exceção de imagens e sons e ouvidos. Temos ainda alguns equipamentos utilizados em educação à distância, como o pendrive, que é um equipamento que substituiu o CD-ROM e também pode ser chamado de memória USB, além do projetor multimídia utilizado para apresentação de trabalhos e exposições de conteúdo de aula em momentos presenciais, podemos citar ainda os tablets, celulares, os computadores e as lousas interativas. Por fim, em relação aos recursos de EAD, nós destacamos o uso de softwares e aplicativos como os recursos educacionais. Dentre os mais conhecidos, temos os editores de texto, como o Word, os editores de planilha, como o Excel, os editores de apresentação, como o PowerPoint e o Prezi. E já os aplicativos, eu trago como exemplos o Mentimeter, que é uma plataforma online de criação e compartilhamento de apresentações feitas em slide com interatividade. pode-se fazer perguntas durante a apresentação. O Kahoot, que é uma plataforma que utiliza jogos para aprimorar o aprendizado. o Loom, que é uma ferramenta de gravação e edição de videoaulas do Google. E o Padlet, que é uma plataforma digital de criação de murais para fazer aulas ainda mais colaborativas. Pode ser comparado um pouco ao Trello, que também é um aplicativo que organiza tarefas, enfim, tem várias aplicações. Agora nós vamos tratar um pouquinho sobre ferramentas utilizadas em EAD. O Moodle, como espaço de aprendizagem, ele conta com uma diversidade de ferramentas que proporcionam possibilidades de explorar os conteúdos e realizar atividades de forma mais dinâmica e interativa. Dentre essas ferramentas, nós destacamos o Chat, que é um módulo de atividades que permite que os participantes possam conversar em tempo real, o Questionário. Ela permite criar e configurar questionários com questões de vários tipos, incluindo múltipla escolha, verdadeiro ou falso, correspondência, resposta curta e outras. Muito parecido com o Google Forms. Tarefa. Esse módulo de atividade permite permite a atribuição de um professor para comunicar tarefas, recolher o trabalho e fornecer notas e comentários. Arquivos de conteúdo. O módulo de arquivo permite que o professor forneça um arquivo como um recurso do curso. Sempre que é possível, o arquivo será exibido na interface do curso. Caso contrário, os estudantes serão levados a fazer o download. Então, ou ele aparece lá no módulo para a leitura ou ele aparece para que o estudante faça o download desse material. Os fóruns, que nós usamos hoje de discussão e o avaliativo. Esse módulo de atividade permite que os participantes tenham discussões assíncronas, ou seja, discussões que acontecem durante ao longo, um longo período de tempo, como é o caso como nós estamos fazendo na nossa disciplina por meio do fórum de discussão. Pesquisa, que é um módulo de feedback que permite ao professor criar uma pesquisa personalizada para obter esse feedback, esse retorno dos participantes usando uma variedade de tipos de questões, incluindo múltipla escolha, se ou não, ou entrada de texto, se a gente quiser dar uma opinião mais completa. O URL, que significa basicamente um endereço virtual de uma página ou website, esse módulo permite que o professor forneça um link de web como um recurso do curso, como muitos materiais nossos, na nossa disciplina, foram postados por meio de um link URL. O glossário, que é o módulo de atividade que permite aos participantes criarem e manter uma lista de definições como um dicionário, o coletar e organizar recursos ou informações. O laboratório de avaliação, que é o módulo de atividade que permite a coleta, revisão e avaliação por pares do trabalho dos estudantes, ou seja, os estudantes fazem as próprias correções, como às vezes nós fazemos nas aulas presenciais com nossos alunos, um tipo de avaliação é a troca de avaliações depois de respondida e os alunos, os próprios alunos corrigem as atividades de outros estudantes. Então, esse é o laboratório de avaliação. E trouxemos também por fim a WIC, que é uma ferramenta que permite que as pessoas trabalhem de forma colaborativa com o autor de páginas web. A ferramenta WIC foi projetada para que os participantes colaborem em documentos, compartilhem informações e criem materiais online dentro de um site ou de um curso ou de um projeto. Então, mais uma vez, a gente traz aqui nessa videoaula uma discussão para a gente refletir, perguntas para a gente refletir e as que eu trouxe agora são as seguintes. As tecnologias digitais mudaram o papel da escola? Quais contribuições elas trazem para a escola atingir seu objetivo? Algumas das nossas referências. E aí, eu trago também uma frase que é do Francisco Invernon, que é um pesquisador da educação, que ela diz o seguinte, a mudança de qualquer pessoa nunca é simples. Consequentemente, a mudança que se pede aos professores na formação não é simples, mas sim um processo complexo. e é isso, hoje os professores são muito cobrados para inserir tecnologia, para se adaptar à tecnologia, mas é importante a gente ter ciência que, mesmo nos cobrando muito para estar inteirado em relação a isso, é um processo complexo, porque na nossa formação básica nós não passamos por isso. Buscamos isso por meio da formação continuada, como por exemplo uma pós-graduação. E eu encerro minha aula deixando essa reflexão para vocês, desejando bons estudos e até a próxima. e até a próxima.